Daniela é dona do escritório de contabilidade vítima dos golpistas. Eles usam o nome da empresa, que é a Idônia, para enganar outras pessoas. Ela conta que soube do golpe há cerca de um mês. A própria vítima ligou, ele foi procurar saber melhor da empresa que eles indicaram, e aí ele me abordou, falou, olha, eu tô conversando com você no WhatsApp, você não me responde. Falei, olha senhor, eu acho que o senhor tá com, assim, não tá sabendo com quem o senhor tá falando. Ele falou, tô falando com a Daniela, não é da Positiva? Eu falei, olha, deve ser algum golpe, alguma coisa. Foi o que eu senti. Porque comigo ele não tava falando, né? A contadora explica que o principal foco dos criminosos são microempreendedores. Eles mandam o SMS informando para aquele MEI que tem um crédito ali aprovado para ele com taxa boa. Clica nesse link, ele é direcionado para o WhatsApp como se fosse de um banco digital. Esse banco digital, como se fosse a gerente, né, fala, olha, MEI, eu tenho aqui um crédito aprovado para você, até agora, geralmente, 30 mil reais, com taxa baixíssima. Para você conseguir esse crédito, eu preciso dessa documentação. Aí é onde pega a questão do valuation, porque é um documento que realmente existe, porém, o MEI nunca tem, porque ele não tem contador, não tem nada, né? Aí é o momento que entra o nosso escritório. Ele fala, olha, eu tenho esse pessoal que resolve, como se fosse o nosso escritório, mas não é a gente, né? Inclusive o seu nome. Sim, o meu nome, o nosso NPJ, então, assim, se a pessoa for consultar, vamos pôr no Google, se tá tudo certo. Até agora, cerca de 10 pessoas procuraram o escritório de contabilidade e descobriram que foram vítimas de um golpe. Gente de pelo menos quatro estados diferentes. Cobram por esse documento? Como que eles conseguem aplicar esse golpe ali na prática? Sim, aí é o momento que a empresa, né, o escritório fake, fala o seguinte, senhor, pra gente poder fazer esse documento, existem umas taxas e honorários. Aí ele fala, o mínimo que eu preciso é da taxa agora. Aí a pessoa vai fazer o PIX, inclusive a chave PIX, eles fizeram com o nome da empresa, né? Como se fosse o nosso. Aí só que no momento de fazer o PIX, às vezes o MEI não observa e tá lá no nome de outra pessoa. Esses prints mostram algumas das negociações entre os criminosos e as vítimas. Uma delas, que foi abordada, mas desconfiou, é de fora do país, do Uruguai, como mostra essa conversa. O empresário de Anápolis chegou a pagar 570 reais pelo falso documento exigido pelos estelionatários. O PIX foi feito para pessoa física, o que já é um indício de golpe. Daniela registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil e está orientando quem procura o escritório a fazer o mesmo. A Associação dos Bancos informou que, nesse caso, a instituição financeira também é vítima do golpe, por ter seu nome usado pelos bandidos. E informou que toda negociação deve ser feita pelos canais oficiais dos bancos e sempre desconfiar quando houver pedido de qualquer valor. Ah, eu vou produzir um documento para você aqui e você me paga um valor. Isso não existe, tá? Isso, dificilmente você vai reaver esse dinheiro.